A CIDADE NO BRASIL 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 Olá pessoal! Estou com vocês J.S. Estou falando para vocês um pouco do meu primeiro álbum que lançou naquele summer junto com ele e que é o meu primeiro álbum que lançou o nome de Simplesmente Me a razão é que o nome de Simplesmente Me é para a maioria das faixas a maioria ainda fala sobre mim de coisas que tem passado de coisas que ainda estão hoje e o som mais principal é chamar Simplesmente Me que é o álbum que ainda fala sobre mim de maneira que ainda vive coisas que ainda tem passado e basicamente são artistas que participam nela mas depois mais pra frente nós também estamos muito nos momentos que ainda estão a trabalhar no álbum e a novidade está a ser mais pra frente espero que nós também gostaríamos do álbum ali e para a nossa trabalhar nela com força ainda espero mas nós continuamos a seguir a seguir a seguir a seguir no Facebook, na Soundcloud todas as informações e notícias as novidades sempre estão na minha página J.S. ontem eu espero que Jason Forte na Facebook também na Soundcloud nós temos o J.S. e também todas as músicas que fazemos mais recente interesse sempre novidades também no YouTube, J.S. sempre que é J.S. nós também estamos informações de Mila como artista com músicas por enquanto é que ela ainda espera-me que eu gostaria do meu álbum e eu continuo a te mostrar esse suporte Peace! o J.S. 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 que sim